O Afeganistão iniciou a campanha para as legislativas entre o medo e a violência. Mais de 2.500 candidatos estão na disputa das eleições de 20 de outubro, nas quais a Câmara Baixa do Parlamento Afegão será totalmente renovada. A votação, com três anos de atraso pela situação instável do país, é um teste antes da eleição presidencial em abril. As legislativas vão acontecer um mês antes de uma importante conferência da ONU em Genebra, na qual espera-se convencer os doadores sobre os progressos do Afeganistão. Mas a preparação para as legislativas é caótica por questões burocráticas, alegações de fraude e tardia, implementação de um sistema de verificação biométrica, além de vários episódios de violência. Todos estes fatores podem levar a um resultado de pouca credibilidade. As máquinas biométricas exigidas pelos líderes da oposição têm como objetivo impedir que uma pessoa vote diversas vezes. Mas apenas 4.400 máquinas foram entregues até o momento, contra 22 mil solicitadas. Os talibãs e o grupo Estado Islâmico prometeram prejudicar as eleições. Pela primeira vez, 54 mil membros das Forças Armadas de Segurança Afegãs vão proteger 5 mil locais de votação. A missão da OTAN no país permanece voluntariamente em segundo plano, deixando a manutenção da ordem para as forças afegãs.